Olá, bem-vindo ao Bicis Lucas. Hoje eu convido você para me acompanhar por um passeio totalmente diferente. Subiremos a pé à Serra de Sintra, até o topo, no Castelo dos Moros, um percurso que passará pelos jardins da Vila Sassete, um dos monumentos aqui da Serra de Sintra. Várias pessoas sobem a Serra de Sintra a pé, contudo o fazem através da Estrada da Pena, que é a estrada oficial por onde sobem os meios de transporte. Nós faremos um percurso alternativo, passaremos por jardins, pela floresta de loureiros e pela tapada dos bichos. Um percurso lindo, arborizado, para você vivenciar a Serra de Sintra. O percurso pedestre da Vila Sassete inicia-se oficialmente nos jardins da Vila Sassete. Entretanto, se você viajar conosco, o nosso ponto de encontro será sempre aqui, no Paço Real, em frente ao Palácio Nacional de Sintra. E por que nós caminharemos até a Vila Sassete? Porque o Centro Histórico de Sintra é um encanto. A Vila Sassete A Vila Sassete O nosso trajeto aqui pelo Centro Histórico é cheio de lojinhas de produtos tradicionais portugueses. E veja o que interessante, o cartão postal feito de cortiça, com os principais pontos turísticos daqui de Portugal. A Vila Sassete 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 A famosa fábrica dos travesseiros de Sintra. É impossível passar por aqui e não pegar alguns. A famosa fábrica dos travesseiros. A partir daqui, começamos a subir a serra. E chegamos a um dos portões da propriedade da Vila Sassete. A partir daqui, até o Castelo dos Moros, serão 1.850 metros, cerca de 45 minutos de caminhada. Música Esta área, conhecida como Êxedra, o Banco Circular e o Trono foram construídos por Saralbergaria em 1985. Música 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 A Vila Sassete é um dos locais mais belos e menos conhecidos daqui da Serra de Sintra. A história da Vila Sassete começou em 1885, quando Vitor Carlos Sassete decidiu construir uma casa de verão inspirada nos castelos da Lombardia, região norte da Itália, terra de seus antepassados. Para executar o projeto revivalista, convidou seu amigo, o arquiteto e cenógrafo Luíde Manini, que posteriormente também foi o responsável pela construção da Quinta da Regaleira e do Palácio do Busaco. A Vila Sassete foi idealizada pelos dois amigos e construída de forma que pudesse ser vista sob todos os ângulos. Música Após a morte de Vitor Carlos Sassete, o local passou por vários proprietários, foi abandonado e então comprado pela empresa Parques de Sintra. Um dos proprietários foi o milionário Calusti Gulbenkian, fundador da Fundação Gulbenkian, que residiu esporadicamente aqui no ano de 1920. A fachada é decorada com dois painéis de azulejos datados do século XVII, que faziam parte da coleção pessoal de arte e antiguidade de Vitor Sassete. Há também uma placa em cerâmica de baixo relevo representando a cena em que São Jorge venceu o dragão com uma lança. Um episódio conhecido como a lenda do dragão e da princesa, abaixo da iconografia, o brasão da família Sassete. Toda a construção está organizada ao redor do torreão circular de três pisos. As cores terracota e o granito de Sintra marcam o estilo romântico da Lombardia. Música Música O jardim obedece uma estética naturalista. Um caminho sinuoso que expressa a perfeita harmonia entre a arquitetura e a paisagem. Música 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 Depois de sairmos da Vila Sassete, continuamos o nosso caminho pela floresta de Loureiros e chegamos aqui no Penedo da Amizade, essa falésia granítica de cerca de 45 metros de altura, um dos pontos mais antigos de escalada em Portugal. São cerca de 72 pontos dos mais diversos níveis de dificuldade. Música 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 E estes são os últimos degraus do nosso percurso. Depois de 1.850 metros de um trajeto sinuoso, porém moderado, chegamos ao Castelo dos Mouros. E daqui eu me despeço de vocês. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo episódio. Música 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 Música